Os estados do Piauí e Ceará estão em litígio no Supremo Tribunal Federal há mais de uma década por terras que ficam na região da Serra da Ibiapaba, na divisa dos dois estados. A ação judicial foi aberta pelo governo do Piauí em 2011, mas ainda aguarda laudo do Exército para que avance no reconhecimento dessa área que o Piauí pleteia. A relatora é a ministra Carmen Lúcia e o mapeamento realizado pelo Exército é fundamental para definir onde e começa o território em questão. Esse mapa do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará mostra na linha azul os municípios da divisa atualmente, a área contestada pelo Piauí. Já a linha vermelha marca a divisa proposta pelo Piauí no processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Em 2023, o governador do Ceará determinou a criação de um grupo de trabalho com representação de diversos órgãos e instituições para analisar o litígio. Estudos abrangentes sobre a região já foram feitos. Agora dia 5 de abril, no auditório Paulo Petrola, lá da nossa universidade, nós vamos demonstrar todo esse estudo esclarecendo essa dúvida, que é uma dúvida que na realidade nasce de um desconhecimento de um fato geográfico. A área pleiteada pelo Piauí atualmente pertence ao Ceará, um território que abrange 13 municípios. Oito deles estão na Serra da Ibiapaba e totalizam quase 3 mil quilômetros quadrados. O Piauí deu início à ação no Supremo Tribunal Federal em 2011. A ministra Carmen Lúcia é a relatora do processo. O STF determinou que o Exército realizasse a perícia na região. Então a questão é mais de voltar os limites ao que é previsto na legislação e pela própria definição do que seja uma linha divisória na serra. A Procuradoria-Geral do Estado esclarece sobre os argumentos do Piauí para entrar com a ação no STF. Essencialmente a ação ACO 1831 de 2011 foi ajuizada com base em dois textos normativos. O primeiro é um decreto imperial que coloca a Serra da Ibiapaba como o divisor das áreas entre os estados e também uma convenção arbitral que foi realizada 40 anos após esse decreto fixando também uma linha entre os dois estados. Esses são essencialmente os dois argumentos que o Estado do Piauí tem colocado nesta ação. Ainda não se sabe quanto tempo será necessário para chegar ao resultado. Mas a coordenação da perícia feita pelo Exército estipulou maio de 2024 como data para apresentar um laudo que é aguardado pelo próprio STF. A produção tentou contato com o Exército brasileiro para ter mais informações sobre o andamento do trabalho que vai ser confeccionado o laudo solicitado pelo Supremo Tribunal Federal, mas nós não obtivemos resposta. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre essa área de litígio entre os dois estados, conversando com o pesquisador Eric Melo, na verdade ele é assessor técnico da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Olá Eric, boa noite. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Boa noite. Obrigado pelo convite. E hoje à tarde, gente, já aconteceu uma outra reunião, uma nova reunião na sede da Procuradoria-Geral do Estado. O parecer que vai ser elaborado está sendo finalizado para ser enviado ao Supremo Tribunal Federal. O Piauí foi quem iniciou essa ação em 2011, mas o Ceará começou primeiro um grupo de trabalho. No ano passado foi que o Piauí começou esse grupo de trabalho avançando nas discussões. E Eric, você diria que, mesmo começando mais tarde, o Piauí avança bem na nossa defesa de que essas terras pertencem ao Piauí? Sim. O trabalho que a gente vem realizando junto ao grupo de trabalho, ele vem com muita força, porque o Estado do Piauí, ele possui argumentos técnicos mais plausíveis, certo? Nós temos mapas, nós temos documentos históricos e não apenas de 100 anos atrás, mas coisas de 300, 400 anos atrás. Então, o trabalho que o grupo do Ceará vem fazendo, por mais que tenha mais de uma década de trabalho que eles vêm realizando esses esforços, ele não tem a densidade de documentos e informações que o Estado do Piauí tem. Então, é por conta desses documentos que o Piauí tem, que a gente já vem levantando, organizando, que estamos bem otimistas em relação ao parecer do STF. Inclusive de novos documentos. O Eric é pesquisador sobre esse assunto há muito tempo. Então, novos documentos devem ser inseridos nesse novo relatório que o Piauí está produzindo. Sim, eu particularmente pesquiso sobre isso há quase 10 anos e desde o ano passado eu fui convidado para fazer parte do grupo de trabalho do Estado do Piauí e desde então nós estamos com uma equipe que vem aprofundando mais ainda, agora com a infraestrutura, a nossa pesquisa e a cada período que vai passando, apesar de 6, 8 meses do grupo de trabalho, nós já conseguimos resultados incríveis. Então, desses resultados, alguns estão inéditos e a gente vai estar passando primeiramente para o Exército e o STF e posteriormente a gente pretende divulgar para a comunidade, mas nós temos resultados que eu separei alguns. Veja se a gente consegue colocar. Enquanto a gente não coloca, Eric, a gente pode colocar aqui na tela, Vera, o pessoal que está aí, o Graciano também, o mapa que a gente apresentou na reportagem, que mostra o mapa que está na reportagem, o mapa que está na reportagem, que mostra o delineado em azul e o delineado em vermelho. Exatamente esse, que aí a gente tem a noção, em azul é o que o Ceará acha que pertence ao Estado do Ceará e em vermelho é o que o Piauí acha que pertence ao Estado do Piauí, não é, Eric? Isso. O que vai acontecer? Esse tracejado em azul é uma linha de proposta do IBGE. Só que, dentre todas as descobertas que nós fizemos recentemente, a gente também achou um documento em que o IBGE admite que não tem a competência para definir o território e essa competência é do Exército. Então, esse mapeamento que está aí com esse tracejado azul entre o Piauí e o Ceará, ele já perde força. Então, essa linha vermelha que está em destaque, ela está um pouquinho mais fina, mas essa linha aí é a primeira reclamação que o Piauí fez. Contudo, com os últimos resultados, a gente percebeu que essa linha é maior, ela se estende mais ainda para a direita. O que é que significa isso? Avança mais sobre o Ceará. É, mas o que de fato significa? Nesse contexto que eu falei, parece que o Piauí está querendo pegar mais terras do Estado vizinho. Contudo, a gente descobriu que a gente está reclamando é menos. A gente está reclamando por uma área menor do que deveria ser. Descobrimos que o Estado do Ceará, ele avançou e continua avançando sobre o território do Piauí. A área que a gente, historicamente, desde a década de 90, acha que é uma área de litígio, é de 3 mil quilômetros quadrados, quando, na verdade, essa área se aproxima de 6 mil quilômetros quadrados. Só essa área que a gente fala de 3 mil quilômetros quadrados, o que acontece? Nos últimos meses, saiu o resultado, na verdade, no último ano, saiu o resultado do censo demográfico do IBGE. Com esse novo resultado, o censo demográfico, ele apresentou as distorções do território nacional, com ênfase no território do Piauí-Ceará. O que é que ficou perceptivo? Que o Estado do Ceará, ele avançou, além do que se conhece como área de litígio, 500 quilômetros quadrados a mais para dentro do território do Piauí. Então, isso é algo que nos preocupa, porque essa área, ela vem sendo utilizada para a geração de riquezas para o Estado do Ceará. E é uma área que poucas pessoas conhecem em profundo, o quão rica é essa área. O que se sabe que é uma área turística, mas pouco se sabe que nessa área existe um potencial muito elevado de mineração, de ferro, de cobre, existe também um potencial agrícola com solos extremamente férteis, profundos, um clima que ajuda bastante no desenvolvimento da agricultura. É porque é clima de serra, né? A gente tem essa divisa natural aí entre os dois Estados, que é a Serra da Ibiapaba, que já foi também se discutir, se não poderia ser essa a divisa natural entre os dois Estados. Mas a gente sabe que, tanto pelo que o Eric está falando, pelo muito que a gente já ouviu falar, né, e já ouviu dessas discussões, só em 2016 a ministra Carmen Lúcia pediu que o Exército entrasse, né, como esse fiel da balança, e a expectativa é que logo, logo isso se resolva. Eu só queria mostrar, então, as imagens que você enviou para a gente dos novos mapas. Eu não sei se a gente em casa vai conseguir entender muito, mas pode só dizer o quão antigos eles são, pelo que eu percebo aqui, né? Atenção, esse mapa, ele é de 1761, ele é a segunda versão do primeiro mapa do Piauí. Para quem não está entendendo, ele é como se estivesse deitadinho, né? Estão do lado direito, o extremo lado direito é o litoral, e aí essa parte mais rabiscada é o estado do Piauí. Mas para cima do... Pode continuar, Eric. Pronto, mas acima, né, nós temos aí o Maranhão, e mais abaixo nós temos tanto o Pernambuco quanto o Ceará. Vamos lá, que a gente levantou aqui para explicar melhor para você que está em casa e a gente ter essa aula com um pesquisador de verdade, vamos lá. Ó, então isso aqui é o Maranhão, isso daqui é o Piauí, certo? E mais aqui abaixo nós temos o Ceará e o Pernambuco. É, ele está deitadinho assim. Tem outra cena, Vera? Outro mapa? Pronto. Então aqui já é a segunda versão dele, né, só que ela já vai ser de alguns anos depois, a gente já vai ter quase 50 anos depois desse mapa. Ainda do século XVIII? Aqui já é século XIX. Ok. Então o que é que vai acontecer? Aquele outro é do século XVIII, esse daqui é do século XIX. O que vai chamar a atenção da gente é justamente nessa divisa com o Ceará. O que se destaca é sempre o ponto mais elevado da Serra da Ibiapaba. O ponto mais elevado, ele é a divisão natural entre o estado do Piauí e do Ceará. Tanto o primeiro mapa quanto o segundo mantém esse critério. E um outro mapa que eu trouxe também, olha, está aqui, pronto, já é um mapa que mais é vertical, fica mais fácil de compreender. Esse é muito mais jovem, gente, é de 1828. É, então, o mapa aí que a gente já vai ter quase 200 anos desse mapa. E o que é interessante considerar novamente é que nessa parte de borda também vai aparecer a Serra da Ibiapaba como divisor natural. E era interessante que até o município de Viçosa do Ceará, que na época chamava Viçosa Real, ele se encontra dentro do estado do Piauí. E existem outros documentos que trazem essa afirmativa. A questão é, o critério continua, o critério se mantém. E em um outro mapa, isso daqui já é um mapa do século XX, do início do século XX, quase 100 anos esse mapa. Novamente vai aparecer o divisor, a serra, como o divisor natural. Aonde que a gente quer chegar com esses mapas? Isso aqui é uma pequena parte dos materiais que a gente está anexando agora ao processo. São todos documentos novos, que vocês conseguiram. Novos assim, né, gente? O primeiro... Novo, novo não é, né, mas são... O primeiro, ele já é conhecido do processo, mas esses daqui são novidades dentro do processo. A questão é, esses mapas comprovam a teoria, a tese do Piauí, de que o divisor natural é o que predomina entre Piauí e Ceará. E não o critério que o Ceará vem utilizando de ocupação. Tá bom, eu queria agradecer ao Eric Melo, ele que é pesquisador e está auxiliando a Procuradoria-Geral do Estado, está auxiliando os procuradores no reforço dessa tese de defesa, né, que está lá no Supremo Tribunal Federal e agora esperando também esse parecer do Exército Federal. Como ele disse, tanto esses documentos, esses últimos três mapas que nós vimos, quanto outros documentos, aí depois todos nós saberemos, estarão nesse novo relatório que vai ser enviado tanto ao Supremo, para a relatora-ministra Carmen Lúcia, como também para o Exército Brasileiro. Eric, a gente continua na torcida e acompanhando. Eu agradeço a sua disponibilidade de você vir conversar com a gente, com os piauienses, ou cearenses, piauienses, cearenses, que vão ser piauienses de novo. Obrigada, tá? Agradeço esse espaço e em breve a gente volta com mais novidades. Muito obrigada.